Olá, boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição, pra toda a zona da Mata e Campo das Erdentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. No último domingo, um motorista do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora morreu em decorrência da Covid-19. A família conversou com a nossa equipe. O sindicato tentou inserir a categoria como prioridade na vacinação, mas não teve sucesso. Douglas de Araújo Mendes morreu precocemente aos 37 anos. Ele foi vítima da Covid-19. Por sete anos, Douglas trabalhou no transporte coletivo urbano de Juiz de Fora. Ele fazia a linha 106, Parque Independência Jardim Gaúcho. Dor nas costas, muito forte. Foi o primeiro sintoma que ele apresentou, tomando relaxante muscular e no valvino. Ele evoluiu com dor de garganta, muita dor de garganta e dificuldade pra respirar e muita tosse, muita tosse, muita tosse mesmo. Ele preferiu se isolar, como não fez exame e o exame é caro, né? Exame caro. E eu falei, todo mundo pensa, acha que não é Covid. Todo mundo acha que é uma dor de garganta, uma infecção. Depois de dias em isolamento domiciliar, a doença evoluiu e Douglas precisou ser levado às pressas para a UTI. Ele ficou internado por uma semana e faleceu no último domingo. A esposa dele, quem passava a posição que ele estava, né? O médico passava um boletim pra ela e ela repassava pra gente. Douglas tá melhorando. O Douglas tá melhorando. E a gente achou que ele tava melhorando. Quando foi oito horas da noite, oito e dez, o coração do meu irmão parou do nada. Parou do nada. Douglas deixou dois filhos pequenos, esposa e cinco irmãs. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Juiz de Fora, no início do mês passado, foi realizada uma reunião com a Prefeitura com o objetivo de solicitar prioridade na vacinação da categoria. Mas até agora, nenhum retorno positivo. A Prefeitura soltou uma nota aí. Parece que nós não vamos entrar na lista de prioridade. Nós estamos longe da lista de prioridade aí. Então, vai demorar os trabalhadores de serem vacinados. E nós até soltamos uma nota ontem de repúdio em relação a isso com os trabalhadores. Nós somos trabalhadores, estamos na linha de frente desde o início da pandemia. O transporte não parou e não vai parar porque nós somos um transporte essencial pra cidade. Além de nós colocar nossa vida em risco, nós ainda colocamos a vida dos nossos familiares em risco. A gente pode trazer essa doença pra dentro de casa, infectar nossos familiares também. O ônibus é um circulador muito grande de pessoas. Então, ninguém traz estrela na testa. Como você vai saber quem tem, quem não tá, onde tá o vírus? De acordo com o Cintro, desde o início da pandemia, três funcionários do transporte coletivo urbano do município morreram pela Covid-19. Os trabalhadores, todos ficam ansiosos, né? E também nós lamentamos as mortes aí que foi de Marco Antônio no ano passado, né? E agora, nesse mês, teve dois óbitos, que foi do Sebastião Paulino e do Douglas. Nós lamentamos as mortes e tem os sentimentos familiares. E vários trabalhadores estão internados e alguns estão entubados. Já tem trabalhador que tem mais de 30 dias internados pela Covid-19. Então, é lamentável, sabe? Nós clamos aí pelas autoridades de juiz de fora que olhem pelos trabalhadores do transporte público da cidade. Se nós somos os trabalhadores essenciais para a cidade, então olhem por nós, porque, lamentavelmente, é o que vem acontecendo com nós, trabalhadores. O que não acontece com outras famílias... O meu irmão agora não tem mais jeito. Mas tem jeito para o meu esposo, tem jeito para a minha cunhada, tem jeito para o seu pai, para a sua mãe. Porque tem muitas mulheres que trabalham de cobrador. E também não é só os motores, tem os taxistas, tem os de aplicativo. Em geral, quem carrega esse povo para trabalhar e pedir também, pelo amor de Deus, gente, usa máscara quando entrar dentro do ônibus. Isso aqui, gente, é muito importante, parece bobeira, ó. É um paninho, mas é um paninho que pode salvar a vida do próximo, a sua, da sua família. Usa isso aqui, lave as mãos, passa água em gel quando entrar dentro do ônibus. Aí tem gente que faz isso aqui, ó. O motorista fala assim, a máscara, por favor, faz isso, ó, ó, ó. Isso é falta de empatia com o próximo. Ajuda, libera-se essa vacinação para esse pessoal. Depois de um pedido, de um apelo tão dolorido desse, não precisa de dizer mais nada, né? Todo mundo tomando os cuidados básicos necessários. Quantas outras vidas serão perdidas se a gente não fizer a nossa parte? O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais alerta para a falta de pessoal no enfrentamento à pandemia. E a situação pode piorar nos próximos três meses. De acordo com um levantamento federal, o Conselho Regional de Enfermagem em Minas divulgou que 37 profissionais morreram vítimas da Covid-19 no estado. 85% são mulheres. Outros 778 tiveram o diagnóstico positivo para a doença e seguem em quarentena. Em Minas Gerais, os profissionais da saúde reclamam da carga horária excessiva de trabalho, baixos salários e precariedade no atendimento. Nós precisamos de insumos materiais adequados. Nós precisamos de EPI, mas EPI de qualidade e em quantidade suficiente. Nós recebemos uma média de 90 denúncias por dia com relação ao que está acontecendo nas unidades de saúde. É injusto um profissional sair de casa para cuidar da vida do outro, para ganhar R$ 1.100 por mês. É assistir um profissional receber R$ 70 de insalubridade quando recebe. Com a sobrecarga de trabalho, a preocupação do Conselho em Minas é com o adoecimento mental dos enfermeiros. Em quatro meses, a falta de profissionais pode aumentar no estado. Profissionais chorando com adoecimento mental, profissionais que não vêem sua família há 60 dias com medo de passar o corona para os seus familiares. O Corém aponta ainda dificuldades na imunização de enfermeiros da capital. Imploramos ao governo do estado e ao governo municipal 22 doses de vacina para esses profissionais que estão na linha de frente. Não obtivemos resposta. Isso é inconcebível. Força, coragem, respeito e empatia. Todos os profissionais aí da área da saúde que estão na linha de frente do combate a essa pandemia. Vou dar uma paradinha, gente. Vou para um rápido intervalo e eu volto já. A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar a perda de doses de vacinas na cidade de Santana do Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. A suspeita é de que o desdjuntor de energia tenha sido desligado de propósito. Foram perdidas 130 doses de vacinas contra o coronavírus e mais de mil doses do calendário vacinal regular. De acordo com a secretária de saúde do município, as vacinas estavam na geladeira de uma unidade de saúde da família no centro da cidade. Quando os profissionais chegaram para o trabalho na segunda-feira, a unidade estava sem luz e eles perceberam que o desdjuntor de energia havia sido desligado. O local não tinha sistema de alarmes nem câmeras de segurança. Ainda de acordo com a secretária de saúde, as vacinas da Covid perdidas estavam destinadas à aplicação da segunda dose em idosos e profissionais de saúde. A regional de Manhumirim vai disponibilizar mais doses para que a vacinação siga sem interrupções. A Polícia Civil abriu um inquérito e vai investigar o caso. Pois é, qualquer novidade em relação a esse caso, a gente traz para você, uma vez que muitas pessoas estão ansiosas com a chegada da vacina. Vamos dar de assunto um pouquinho, gente. Estamos na Semana do Consumidor e a Interconstrutora tem um presente para você. Escuta só o recado da Daniele Seir. Olá, você que não aguenta mais pagar aluguel. A Semana do Consumidor da Interconstrutora está com condições incríveis para você comprar seu apartamento. O seu FGTS aqui na Inter vale o dobro. Você consegue comprar o seu apartamento com condições até sem entrada e pagando menos do que você paga hoje de aluguel. Então, entre em contato comigo, consulte o seu potencial de financiamento que o seu sonho da casa própria está aqui. Aproveite as condições exclusivas da Semana do Consumidor da Inter, onde o seu FGTS vale o dobro. Pois é, só na Semana do Consumidor da Interconstrutora, o seu FGTS vale o dobro, gente. Mande um WhatsApp agora para a Daniele no número 32998352612. Você está esperando o quê? A Interconstrutora vai realizar o seu sonho e é hoje. É só entrar em contato com a Daniele, tá bom? Eu vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo e volto já já. Muito bem, já estou de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição para você. O último boletim epidemiológico de Juiz de Fora informou mais 12 mortes por Covid-19 na cidade. Entre os óbitos está o de um bebê natimorto. A Laís Possani tem as informações. A morte do bebê aconteceu no dia 16 de março. De acordo com as informações da Prefeitura de Juiz de Fora, a mãe estava com Covid e o óbito aconteceu no parto. Esse é o terceiro caso de vítimas recém-nascidas ou natimortas por conta do coronavírus na cidade. Os outros dois bebês eram duas meninas, que morreram no dia 28 de fevereiro. Segundo a assessoria do Hospital Maternidade Santa Terezinha, onde os partos aconteceram, uma das mães já tinha dado entrada no hospital com um teste positivo para a Covid-19. Ela estava com 39 semanas de gestação. O parto foi cesárea e o bebê era natimorto. A outra mãe estava com sintomas da doença quando deu entrada no hospital. O bebê nasceu de parto prematuro, chegou a ser reanimado e entubado, mas não resistiu. As duas vítimas tiveram um teste positivo para a Covid-19. Muito triste, né? E olha só, gente, o Laboratório Americano Moderna deu início aos estudos dos efeitos da vacina contra a Covid-19 em crianças. A pesquisa vai contar com mais de 6.700 voluntários com idades entre 6 meses e 12 anos. Nos Estados Unidos, a vacina do Laboratório Moderna foi a segunda a ser aprovada em pessoas maiores de 18 anos. A pesquisa em andamento é para avaliar os efeitos do imunizante em 6.750 crianças de 6 meses a 12 anos de idade, daqui e do Canadá. Os pesquisadores querem avaliar qual a dosagem necessária para eles e qual o intervalo necessário de dias entre as duas doses. Outro estudo, já em andamento desde dezembro do ano passado, avalia os efeitos dessa vacina em adolescentes com idades entre 12 e 18 anos. A Pfizer, que tem sede mundial aqui em Nova Iorque, também já avalia o efeito do seu imunizante fabricado em parceria com a BioNTech em crianças. A Johnson & Johnson, que também já tem a vacina liberada para uso aqui nos Estados Unidos, anunciou que pretende avaliar o efeito da proteção imunológica contra a Covid-19 em adolescentes. Os dois laboratórios têm autorização para aplicar as doses aqui no país em pessoas maiores de 16 anos. Atualmente, nenhum país tem previsão para vacinar crianças ou adolescentes. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden prometeu que todo adulto pode receber a primeira dose a partir do dia 1º de maio. Mais da metade dos americanos com mais de 65 anos já recebeu pelo menos a primeira dose. A campanha americana conseguiu reduzir o número de mortes em quase 70% nas duas últimas semanas. No mesmo período, o número de casos registrados em todo o país teve queda de 9%. Nesta terça-feira, Joe Biden deixou a Casa Branca para uma viagem à Pensilvânia para impulsionar a implementação do pacote de ajuda emergencial aprovado há poucos dias. Questionado sobre os países que os Estados Unidos irão ajudar com o envio de vacinas excedentes, o presidente respondeu Já estou conversando com vários países e informarei vocês em breve. E que venham vacinas aí para as nossas crianças, né? E olha só, gente, você sabia que os dados de mais de 223 milhões de brasileiros foram vazados em janeiro deste ano? Pensando em minimizar riscos e danos desse vazamento gigante de dados, instituições mineiras fizeram uma cartilha com orientações à população. Veja só as dicas. Marlon teve o cartão de crédito clonado. Resultado? Muita dor de cabeça. Mandaram mensagem para mim que eu estava devendo um banco que eu tinha feito empréstimo. E quando eu cheguei no gerente, ele falou que tinham clonado o meu cartão do banco, minha identidade, meu CPF, fizeram empréstimo num valor acima que eu nem teria condição de fazer. O Facebook de Thaís foi invadido no ano passado. Na conta, foram publicadas fotos íntimas de outras pessoas. Postaram como se fosse você, né? Isso, como se fosse eu. Enviaram para amigos meus, no Facebook de amigos meus. Girou um transtorno muito grande. No começo deste ano, o laboratório de uma empresa de informática identificou um grande vazamento de dados. 223 milhões de CPFs de brasileiros, incluindo pessoas já falecidas. Essas informações estariam expostas na internet. Tem uma base de dados muito extensa, muito mais do que só o nome CPF. Depois desse vazamento, dessa notícia do vazamento que ainda está sendo apurada, houve um aumento da incidência de tentativas de estelionato e distorção pela internet utilizando dados pessoais. Para evitar que os seus dados pessoais cheguem nas mãos de desconhecidos mal intencionados, o Ministério Público de Minas Gerais criou uma cartilha com dicas que podem ajudar. Não clique em mensagens ou links suspeitos, principalmente se tiver títulos chamativos. Olha, vazaram fotos de fulano ou sua conta vai ser bloqueada. Porque esses links, eles contêm malwares que vão ser utilizados para tentar acessar o seu terminal e buscar os seus dados ou então te aplicar alguns outros golpes. Tire o print daquela mensagem ou o perfil, o URL do site, do aplicativo que te aplicou esse golpe. Procure uma delegacia, peça para que seja registrado o boletim de ocorrência e que seja instaurado o inquérito policial. A partir desses dados, é possível rastrear quem aplicou e buscar a responsabilização penal e talvez até a recuperação do valor, dependendo de cada situação. Lembrando que a cartilha ficará disponível no site do Ministério Público que criou a cartilha. Então, anota aí. É o www.mpmg.mp.br barra acesso a informação barra serviços. Tá bom? Gente, eu estou indo embora. Obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. Uma ótima quinta-feira para você. Estou de volta amanhã às 7h15. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.